Bom, estamos aqui ao lado do Ronildes Gonçalves, ele é diretor administrativo da unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui de Rolim de Moura, e nós vamos falar de Covid-19. Depois de quatro dias, já sem, quase uma semana, sem casos registrados aqui em Rolim de Moura, nós tivemos nas últimas 24 horas um caso. Ou seja, o Covid ainda não foi embora de vez, né, Ronildes? Existe ainda preocupação com ele, né? Pois é, pai, graças a Deus, trabalho árduo aí dos nossos técnicos de enfermagem, dos nossos enfermeiros, dos médicos, e também toda a galera que trabalha dia e outurnamente a respeito dessa situação. A gente sempre orienta as pessoas a tomarem os seus cuidados, a lavar as mãos corretamente, a usar o álcool em gel. Se possível, né, se você tiver algum sintoma gripal, algum sintoma que se acha que pode ser o vírus, coloque a máscara ou entrar no mercado, ou entrar na farmácia, em qualquer lugar que você for. A gente sempre fala para as pessoas, o vírus ainda está aí. E esporadicamente aparece um ou dois, mas já temos aí quase uma semana fazendo os exames, fazemos aí às vezes 10, 15 por dia, todos eles estavam dando negativo. Graças a Deus conseguimos vencer aí mais essa etapa. E esporadicamente vai aparecer aí um ou outro, mas os sintomas são leves, os sintomas são tratáveis, as pessoas estão bem nas suas residências. Às vezes as pessoas confundem um pouco ainda os sintomas de uma gripe comum com a Covid-19, que é justo que elas corram atrás para saber se estão com Covid ou não. Mas é saída aos hospitais, tem que ter uma preocupação também com isso, né, porque acaba se contaminando também, né. Pois é, às vezes, por exemplo assim, você acha que está com sintoma gripal, só a gripe ela já é transmissível, né. Aí se você ficar num local aglomerado com muitas pessoas, você automaticamente vai passar esse vírus para frente. Então se você tem esses sinais e sintomas de gripe, ou de qualquer outra patologia respiratória, fique longe das pessoas, porque você vai contaminar automaticamente. Então você tem que se proteger para proteger outras pessoas. Perfeito, então. Conversamos então aqui com o Ronildes, Ronildes Gonçalves, ele é diretor administrativo aqui da UPA de Rolim de Moura. Só lembrando que a UPA ainda está fazendo os exames, né, todos os dias, de segunda, de domingo a domingo, né, às 14 horas, todos os dias. E também os postos de saúde, está fazendo as consultas, aí a pessoa vai lá, faz o pedido do exame, e pode vir aqui para a UPA às 14 horas, chegar um pouquinho antes para fazer a papelada, mas estamos fazendo o teste do Covid. De domingo a domingo? De domingo a domingo, às 14 horas. Perfeito, ótima. Ótima informação, está aí, Ronildes Gonçalves, como eu falei, ele é o diretor administrativo da UPA aqui de Rolim de Moura, traz as informações, são boas informações, né, todos nós já convivemos aí com a pandemia terrível, com muitos óbitos, com muitos casos, e agora, graças a Deus, estamos aí nessa decrescente, nesse momento aí, se Deus quiser, final da pandemia, não só em Rolim de Moura, mas como em todo o Brasil. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix,